E aí, vai ter uma outra realização aqui na Passa da Matriz? Vai sim! Pera aí, vou achar desse ponto onde é? É sim, vai cá fora! Vou pro lado, tá gente! Na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão DJ, I'm back to play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Vem que vai começar Linguagem do gueto E aí, olha lá no gueto, tá lá no comentário de uma dança nova que é sensação Se você é preconceito, que a ideia é forte, liberdade, pega a visão Linguagem do gueto, swing de rua Linguagem do gueto, Musik de Maia do Gueto Linguagem do gueto, الخam O balanço é sim Boatera! Ore quer que, me deixa à vontade O balanço é sim Addressa o número Ope da entrada Ore quer que, me deixa a vontade O que, me deixa a vontade O que, me deixa a vontade O balanço é sim Addressa o número Ore quer que, me deixa a vontade Qual é mesmo, tudo nosso Vamos junto 老ia Cadê mesmo, tudo nosso Ar the페 E aí Conhece mesmo tudo nosso, tamo junto Coma, toma, 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 toma Toma distraindo, toma distraindo, toma distraindo Vem, 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 vem Toma distraindo, toma distraindo, toma distraindo O balanço é Tô de KK O balanço S, 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 o O mal é César, 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 o mal é César Tô mal distraído, tô mal distraído Tô mal distraído, tô mal distraído E deixe a vontade, balanço assim Cumprindo o peduquedo Cumprindo o peduquedo Oh, balanço assim Vem que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida Na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão DJ, a PEC to play Dê-me-la, tu, rabiscar Dê-me-la, tu, rabiscar Babis, babis, babiscar Dê-me-la, tu, rabiscar Dê-me-la, tu, rabiscar Babis, babis, babiscar Vem que vai começar